Os comentários do presidente Joe Biden comparando o líder chinês Xi Jinping não devem ser uma surpresa, disse o principal porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Vedant Patel. Não hesitaremos em chamar a atenção para as áreas em que discordamos ou sermos francos e diretos sobre algumas dessas diferenças. E claro, uma das áreas em que o presidente e o secretário têm sido claros é sobre as diferenças entre as democracias e autocracias. Numa angariação de fundos para a sua campanha presidencial de 2024, Biden disse que Xi não tinha conhecimento do suposto balão espião chinês voando sobre o território americano que os militares dos Estados Unidos da América abateram em fevereiro. É isso que é um grande embaraço para os ditadores quando não sabem o que aconteceu, disse Biden. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Mao, disse que quando os Estados Unidos abateram o balão, Xi ficou muito embaraçado e negou a sua existência. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, respondeu na quarta-feira durante um briefing diário. As observações dos Estados Unidos são extremamente absurdas e irresponsáveis. Contraíram totalmente os factos, violam gravemente o protocolo diplomático e atentam gravemente contra a dignidade política da China. Trata-se uma provocação política flagrante. Os comentários de Biden foram feitos um dia depois de o secretário de Estado, Anthony e Blinken ter concluído uma viagem a Pequim para reparar as relações bilaterais que atingiram um mínimo histórico na sequência do incidente com o balão. Se os encontros a que assistimos são seguidos de críticas tão diretas por parte de altos funcionários, penso que o lado chinês vai perguntar qual é o objetivo do compromisso. Embora a visita de Blinken não tenha produzido qualquer avanço, ele e Xi concordaram em estabilizar a rivalidade entre os Estados Unidos e a China para que esta não se transforme num conflito.